Vem, 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 vem E aí, Didi G.D.Z.O, tá vagabundo, vem mê cachorro Eu tido socadão, oh, vem, eu tido botadão, oh, vem Esse é o DJ do baile, o mano tá com mó tesão Pode viver com a mulher, empina nesse bundão É sonatinho, é sonatinho, é sonatinho, é sonatinho Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Pode viver com a mulher, se envolve com o DJ do baile Pode viver com a mulher, se envolve com o DJ do baile Pode viver com a mulher, se envolve com o DJ do baile E aí, que vem aqui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Eu te dou socadão, ó, vem eu te dou botadão Ó, vem eu te dou socadão, ó, vem eu te dou botadão Ó, vem eu te dou botadão, ó, vem é sonatinho, não vai ser tão É sonatinho, não vai ser tão Esse é o DJ do baile, o mano tá com mó tesão Pode viver com a mulher, empina nesse bundão É sonatinho, não vai ser tão É sonatinho, não vai ser tão É sonatinho, não vai ser tão Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Pode viver com a mulher, se envolve com o DJ do baile Pode viver com a mulher, se envolve com o DJ do baile Pode viver com a mulher, se envolve com o DJ do baile E aí, DJ Guida E aí, DJ Guida ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí, DJ Guida ZO, tá vagabundo mesmo, hein? E aí, DJ Guida ZO, tá vindo com o DJ do baile